Candidato Eulio Cruvinel, nós podemos perceber que a regionalização da saúde é algo que nesse atual governo não saiu do papel. Nós temos aí hospitais regionais inacabados que estão sendo falados e feito propaganda disso há muito tempo, mas isso não acontece de fato. E infelizmente a gente vê uma migração da saúde para Brasília, para Anápolis, para Goiânia e para Séries. Como o senhor e o candidato Daniel pretendem resolver esse problema e dar uma resposta para a sociedade? Um minuto e meio para a resposta, candidato Euler. Candidato, no nosso plano de governo e nos nossos projetos e nas nossas ações a partir do dia 1º de janeiro de 2019, Daniel Villela não vai iniciar nenhuma obra antes de concluir as mais de 300 obras inacabadas que nós temos no estado de Goiás. Muitas obras dessas na área da saúde, hospitais que há vários anos vêm sendo construídos e que não foram concluídas essas obras para que pudesse atender a nossa população goiana. Nós temos as nossas propostas da saúde de descentralizar a saúde aqui em Goiânia, de poder usar as ambulâncias para que possam trazer todos os goianos do interior para vir para a capital, para vir para Goiânia. Nós vamos descentralizar o atendimento de saúde aqui na cidade, através da cidade de Goiânia, tendo condições de fazer esse atendimento nas cidades polos, em todas as regiões do nosso estado. Utilizando clínicas populares, para que podendo usar essas estruturas, nós tenhamos condições de atender e tirar os 55 mil goianos que estão nas filas de cirurgias eletivas, de consultas e poder ter esse atendimento. De poder realmente facilitar a vida dos goianos com relação à saúde, que é um dos grandes problemas que nós temos no nosso estado de Goiás. A réplica de Lincoln TJ em um minuto. A gente percebe, candidato Euler, como citou aqui o professor Nivaldo, e eu peço perdão para o senhor por ter errado o nome do senhor aqui, devido à forte emoção de estar debatendo aqui um debate tão bom como esse. As propostas são iguais, professor, porque a solução é clara. Nós precisamos da regionalização da saúde hoje, porque infelizmente nós temos pessoas no Nordeste que tem que rodar 700 quilômetros para ir atrás, para conseguir uma UTI. Nós temos pessoas que tem que rodar semanalmente, duas, três vezes por semana, 400 quilômetros para fazer uma hemodiálise para sobreviver. E isso é uma das principais características da proposta do nosso senador Ronaldo Caiado. É sim também, Euler Cruvinel, candidato, regionalizar a saúde, mas de uma forma de fato, não no papel como está acontecendo agora, mas levar de fato a saúde para os municípios, levar especialidade para o interior também, para que essas pessoas possam ter dignidade e se precisem encontrar perto, claro que nem sempre na sociedade, mas na região próxima, que possa ter o maior conforto e maior segurança para buscar um direito que é seu, uma saúde digna. Tréplica em 45 segundos. Isso, candidato. O eleitor goiano está cansado. Está cansado de ouvir essas propostas há 20 anos, de poder regionalizar o atendimento de saúde à população goiana. Nós, sim, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer o atendimento através das cidades polos, para que o cidadão não tenha que andar, de percorrer essa quantidade de quilômetros, para poder ter esse atendimento através de UTI, atendimentos na saúde pública aqui na cidade de Goiânia. Nós vamos fazer, através de todas as regiões do nosso estado, o atendimento para as pessoas que procurarem atendimento na saúde pública. Nós sabemos das dificuldades, mas nós vamos implantar e usar as estruturas que nós já temos hoje. Isso está no plano de governo do nosso candidato Daniel Villela.